Nessa época do ano, quando muita gente viaja, infelizmente também tem muitos acidentes nas rodovias e aí a Polícia Rodoviária Federal faz uma mobilização para incentivar o quê? A doação de sangue. Porque é preciso ter estoque de sangue, né gente? Patrícia Piazza está acompanhando tudo e vai trazer para a gente, Pathy. Pois é, Manu, a gente está encerrando o mês de junho, é o Junho Vermelho, que já traz esse alerta para a doação de sangue e entrando no período de férias escolares, onde infelizmente muitos acidentes ocorrem e quando as doações também caem. Por isso, as forças de segurança se uniram aqui para poder fazer esse dia de doação de sangue. Quem vai contar os detalhes para a gente é o inspetor Neuton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal, inspetor, uma ação que já acontece todos os anos e cada vez ganha mais força. Qual a importância de gestos como esse? Bom dia. O gesto mais importante é ver isso aqui. Todas as forças irmanadas juntas, no ato de generosidade, de solidariedade, é preocupada exatamente com essa situação que os hospitais vivem. O Hemocentro, o próprio Araújo Jorge, que a gente abraça há muito tempo, tem essa coisa, essa parceria muito gostosa, que é exatamente suprir e ainda não dá para fazer com tanta força como a gente gostaria que fosse. Mas a gente sabe que é período de férias escolares, os acidentes aumentam e os usadores desaparecem. Então é muito importante. O que cada um de nós estamos fazendo aqui é unir forças para que os nossos parceiros, os nossos companheiros possam trazer essa coisa gostosa que é a generosidade, o amor ao próximo que cada um faz aqui da sua parte. A ação ocorre hoje durante o dia inteiro aqui no Banco de Sangue do Araújo Jorge. Todas as forças de segurança foram convidadas. Durante todo o dia vai ter essa movimentação aqui intensa e importante. E é tão importante isso aí porque a gente, quando faz a comunicação, aparece um, dois, cinco, dez, tem forças aqui que estão chegando com 20 companheiros para fazer essa doação, inclusive trabalhando. Agora, o mais importante é que, além das forças de segurança, o cidadão que é doador compareça. Afinal de contas, não só para o Araújo Jorge, mas em todo o estado, em todo o país, o número de acidentes aumenta. Só para se ter uma ideia, no levantamento que nós fizemos, só nas rodovias federais, mais de três centenas de pessoas machucaram, ficaram feridas e precisaram de doações. E como é que a gente vai resolver isso? Com um pouquinho de amor, de generosidade, de cada um de nós e de você que está nos acompanhando. São acidentes graves, como o senhor disse, muita gente precisa dessa doação, enquanto também o número cai por conta do período festivo, né? Muita gente, férias escolares, vai viajar e acaba de doar este tempo, né? Olha, a gente está falando apenas do caso das pessoas feridas. Agora, só no mês passado, nesse mesmo período, foram 33 mortes nas rodovias federais. Conta o que acontece nas cidades, nas estradas estaduais e no país. Então, é muito importante que você compareça, que você faça como cada companheiro aqui está fazendo. Venha, vamos juntar com a gente, vamos fazer essa força crescer. Muito obrigada pelas informações. A gente está falando dos acidentes, Manu, mas tem pacientes que precisam dessas doações diariamente, né? Aqui no Oral de Jorge mesmo, muita gente faz tratamento contra o câncer e precisa de doação de sangue. Tem criança, adulto que precisa desse tempo, né? Que você dedique esse pequeno tempo para vir até aqui fazer essa doação, que é rápida, é simples. Eu sou doadora de sangue já há muito tempo, né? E é gratificante você saber que pode ajudar alguém num gesto tão simples, tão rápido, né? Então, a gente deixa o convite aqui para todo mundo de casa que puder fazer a doação de sangue, para que compareça também, principalmente nesse mês de julho, quando muita gente viaja, acaba não tirando esse tempo. Se você está por aqui, venha, então, faça a sua doação. Volto com você. Obrigada, Pathy, pelas informações. É muito importante isso, sem dúvida alguma, né? Oito horas e quinze minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho para o Arlan, da Cruzeiro do Sul. A gente até mostrou a reportagem agora há pouco das aeronaves que foram apresentadas ontem, no evento que estava sendo realizado aqui em Goiânia. E ele disse que nos acompanha, que a esposa dele, a equipe dele gosta muito de me assistir aqui no Goiás no Ar. Arlan, obrigada. Um abraço grande para você. Obrigada pelo carinho.